Vamos falar de solidariedade. Vamos falar agora de uma história de amor ao próximo. Fabrício, de apenas 10 anos de idade, natural da cidade de Guaxupé, no sul de Minas, enfrentou o bullying para realizar um gesto de solidariedade. Desde os 7 anos, Fabrício deixou seu cabelo crescer com um propósito nobre, doar para os pacientes do Hospital Regional do Câncer de Passos. Bem, após 3 anos de paciência e muito cuidado com o seu cabelo, Fabrício tomou a decisão de cortá-lo, simbolizando não apenas uma mudança visual, mas principalmente um ato de altruísmo destinado a trazer alegria para os pacientes que enfrentam batalhas contra o câncer. O Hospital Regional do Câncer recebeu a doação de cabelo de Fabrício com imensa alegria e durante a campanha do Dia de Doar. A instituição gravou um vídeo, expressando sua gratidão e desejando que o gesto de Fabrício sirva de inspiração para outras pessoas. Fabrício, com 7 anos de idade, decidiu deixar o cabelo crescer para doar o cabelo para as crianças. Fabrício, com câncer. Fabrício, com 3 anos de idade, ele optou por fazer a corte do cabelo e concretizar a doação que ele tinha em mente desde o começo. Em que pese toda essa doação, durante esses 3 anos ele sofreu alguns episódios de bullying na escola, mas mesmo assim ele se manteve resiliente no propósito de deixar crescer o cabelo e fazer a doação. É quem está para fazer entrega para a gente, né? E é com muita alegria e com muito amor que a gente recebe essa doação. Viu? Que cada criança, que cada pessoa siga seu exemplo de amor ao próximo. Viu? 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 Viu?